Espaço das Cozinhas, loja exclusiva Todeschini e você tem aí tanta coisa bonita, aliás, vou mostrar. Vem cá, olha só esse kit flat, eu adorei. Aqui, por exemplo, tem um depurador, tem tudo, completinho. O fogão, tem a geladeira, a gaveta pra você colocar todos os talheres, espaço pro micro-ondas. Vamos passar o preço pra você desta cozinha, cozinha flat, mas sem os eletrodomésticos e sem o granito, certo? Certo. Quanto custa? Esse vai sair 10 pagamentos de 161 reais. Projeto na hora, por computador, e você pode acessar o site, inclusive, viu? E tem aí um projetista que pode ir até a sua casa, levar o laptop, equipe treinada na própria fábrica, equipe de montadores, né, Valtero? Projeto personalizado. Isso que é bom, viu? Agora vem cá, vem cá que eu vou mostrar uma cozinha pra você. Essa cozinha tabaco também, sem eletro e sem granito, tá saindo por quanto? 10 pagamentos de 290 reais. Conta pra mim, a vista tem desconto? A vista dá uma super promoção aí, gente, ó, 20% de desconto, né? Vamos dividir em 4 vezes e a primeira é só pra janeiro de 2003. Maravilha! Pode fazer também o close, o dormitório da criança, o banheiro também, toda a parte do armário. Não pode perder, não. De domingo a domingo, Avenida Ibirapoeira 2671, Avenida Rebouças 2838. Qual o telefone? 5042-3238. Espaço das Cozinhas. E aí E aí E aí Obrigado.